O governador José Ivo Sartori participou da abertura oficial da festa regional do arroz de São João do Polesine neste fim de semana na região central do estado e ainda ajudou a preparar o prato que é o carro-chefe do evento, o risoto. Já são 63 anos unindo a comunidade, por isso Sartori destacou a importância das festas coloniais que destacam a produção dos agricultores e preservam a tradição. Ele é também uma atividade econômica muito importante, positiva e que demonstra que mesmo com dificuldades as pessoas continuam acreditando, trabalhando e realizando e fazendo o bem de cada comunidade para que ela tenha o seu desenvolvimento econômico e a superação das dificuldades. O público também assistiu a apresentação da Orquestra Jovem Recanto Maestro. O governador aproveitou a viagem para visitar uma das 54 escolas estaduais da 4ª colônia que estão recebendo obras de melhorias. A Escola Estadual de Educação Básica João XXIII, em São João do Polesine, tem 250 alunos dos ensinos fundamental e médio. Segundo a diretora Elaine Binotto Fagan, a obra custou R$ 94 mil e foi financiada pelo Banco Mundial. Os serviços ficaram prontos em um mês e incluíram a reforma do muro e da calçada. Legenda Adriana Zanotto